O neto do Mr. M vai fazer uma mágica aqui para o meu canal. Ei, neto do Mr. M. Ô, gente, ó, tá vendo que tem essa mão daqui, né? O campo tá vazio, vazio, vaziozinho. Ó, não tem nada dica de não. Opa! Aí! Não, é a mão. Aí, ó, vocês tão vendo, ó, um, dois, três, não foi, né? Um, dois, três, não foi. Um, dois, três. Rapaz, tô criando o meu neto, é neto do Mr. M. Ó, se vocês quiserem, você tem que pegar uma de 25, uma de 10. Olha, é assim, ó, você pega uma moeda e você, quando você bate aqui, depois de duas vezes... Ih, dá pra saudar.